Boa tarde, tudo bem? O pessoal que já esteve nas outras palestras acabou já me vendo por aqui, visitando vocês. Sou o Lucas, essa palestra aqui ela calhou, né? Essa semana foi muito interessante a questão de imprensa, o nosso presidente e a Globo. Então, essa palestra aqui caiu do céu. Bom, primeiro eu queria explicar para vocês quem sou eu. Eu sou de uma cidade do interior que se chama Dracena. E eu nessa cidade eu era estudante do movimento estudantil, da União Socialista Estudantil. E aí eu vim para São Paulo fazer faculdade e tal, comecei a trabalhar na Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado do PSDB. E aí eu ouvia lá dentro dessa secretaria que todo jornalista era comunista, era esquerdista, era petista. E eu falava, não é possível. E aí eu fui trabalhar depois na Folha Metropolitana de Guarulhos. E lá é a gestão, na época, hoje já não é mais, era a gestão do PT. E aí eu fazia muitas matérias negativas sobre a gestão de lá. E eu ouvia dos assessores de imprensa de lá que eu era fascista, que eu era de direita. E aí depois... Boa tarde. E aí depois eu comecei a trabalhar na... Eu subi para o Metronews, falecido Metronews, daqui de São Paulo, o jornal gratuito mais tradicional do Brasil. Eu vim trabalhar no Metronews e a gestão era do Kassab, do PSD. E aí eu fazia muita matéria negativa sobre a gestão Kassab. E aí eu ouvia dos assessores do Kassab que eu era esquerdista, comunista. E durante esse tempo o jornal acabou fechando um acordo durante a eleição municipal de 2012 com um candidato a prefeito aqui de São Paulo do PRB, hoje republicano. Republicanos, no plural. E eu não queria me prestar a isso, então acabei arrumando uma série de brigas, divergências no jornal. Fui demitido do jornal por causa dessas brigas e depois, meses depois, eu fui trabalhar na prefeitura de São Paulo na gestão do Fernando Haddad, do PT. E na gestão do Fernando Haddad, ao contrário do que eu ouvia lá na gestão do PSDB, eu ouvia que, principalmente dos esquerdistas, do pessoal de esquerdo orgânico, que todo jornalista era golpista. Então, a imprensa golpista, se imprensa de direita e tal. E aí, passou, fiquei quase, fiquei toda a gestão do Fernando Haddad e eu queria trabalhar no legislativo. Falei, pô, cansei, eu sempre fui chão de fábrica de comunicação, né? Então, eu sempre fiz de tudo. Tudo que vocês puderem imaginar na comunicação pública, eu fiz. Falei, pô, eu quero construir estratégias e tal, então vou procurar espaço no legislativo. É diferente, mas eu mandei currículo para todos os novos vereadores da cidade de São Paulo e alguns deputados estaduais também. E eu queria só não trabalhar na esquerda, porque eu já tinha trabalhado, e não trabalhar no PRB. Porque eu falei, pô, eu saí do jornal, fui saído do jornal por causa de uma briga relacionada com o PRB. Eu não quero trabalhar com ninguém do PRB. Pois bem, dias depois, a pessoa que me procurou, que me fez a melhor proposta, foi um pastor do PRB. E eu aceitei trabalho com ele hoje, sou muito satisfeito com o trabalho que desenvolvo. Então, primeira dica, se é que a gente pode falar assim, dessa palestra, dessa conversa que a gente vai ter aqui, é o seguinte. Você está apaixonado por algum político? Você tem algum sentimento especial por algum político, algum partido político? Isso vai prejudicar, se a resposta é sim, isso vai prejudicar a sua comunicação. A boa comunicação, o cara que faz comunicação bem na política, ele esquece os sentimentos dele para lembrar só do sentimento do outro. Você não trabalha o seu sentimento, você trabalha o seu sentimento do outro. Então, se você está apaixonado, ótimo, partido político tem aí, vai carregar bandeira, vai entregar folheto, divirta-se. Seu lugar não é a comunicação. A comunicação é você abrir mão dos seus sentimentos para pensar no outro. É igual quando você está em começo de namoro, está apaixonado, você não consegue ver que o seu amigo está triste, que o seu amigo está mal. É a mesma coisa. Então, não esteja apaixonado, senão você esquece a técnica. Tem um repórter fotográfico, esplêndido, trabalhou nos maiores veículos de comunicação do país, jornalista, e ele diz o seguinte. Quando você escolhe um lado, você perde o outro. Então, muita calma nessa hora, vamos lá. Então, eu queria falar para vocês, começar pela trajetória histórica da questão de imprensa. Como é que a gente chega nesse ponto que a gente está hoje? A comunicação política, a assessoria de imprensa no campo da política, ela surgiu antes mesmo da própria imprensa. Então, antes da gente ter a imprensa configurada como a gente tem hoje, já existia a assessoria de comunicação ou assessoria de imprensa para políticos. O primeiro jornal, o primeiro veículo de comunicação que se tem data, 69 anos antes de Cristo, Acta Diurna, ainda talhado na pedra, era um jornal do Império Romano para passar para a população aquilo que ele queria, que a população soubesse. Então, antes de existir jornal, o governo produzia jornal. Ou seja, a primeira experiência de imprensa que a gente teve é o Estado como difusor de informação. E aí, depois, Gutenberg inventou a prensa móvel. E aí começou a se popularizar veículos de comunicação, jornais e etc. E aí, partidos políticos, a oposição passou a ter voz. Então, você pode ver que em Londres surgiu o The Times, que era defensor do Tory Part, que depois virou o Partido Conservador e tal. Então, do Estado como difusor de informação, você passa a ter o meio político como difusor de informação. Então, o governo e a oposição, as linhas ideológicas, tinham seus veículos de comunicação. E aí surge a era que estamos hoje, que é a do negócio e nada mais. Então, no século XIX, empresários como o Joseph Pulitzer, que hoje é nome de prêmio e tal, descobriu e falou assim, pô, só os governos e os partidos podem ter jornal? Dá para ganhar dinheiro com essa brincadeira aí. Então, vou brincar de ganhar dinheiro. Então, surge o New York Sun, que foi o primeiro popular, The Guardian, etc. Ali eu fiz um apanhado para vocês entenderem que no Brasil, o Hipólito da Costa lança o Correio Brasiliense para bater na coroa portuguesa, para divulgar ideais liberais. E a coroa portuguesa lança a Gazeta do Rio de Janeiro para se defender. Então, para vocês entenderem que a questão imprensa e governos, imprensa e política, sempre esteve ligada. Tanto que a imprensa nasce da política. E aí, com o poder da imprensa passando para o mercado, surge a expressão quarto poder, que vocês ouvem muito hoje, que é a imprensa é o quarto poder, executivo, legislativo, judiciário e a imprensa. É nessa época que especialistas começam a cunhar a imprensa como o quarto poder, ou criam até teorias de que a imprensa seria o quarto poder. Com o século XX, inovação tecnológica, surgimento do rádio, popularização do rádio, surgimento da TV, popularização da televisão, o poder da difusão de informação muda completamente de mãos. E agora é absolutamente só negócio. É só o capital. Não sobra mais nada. Aí vocês vão falar assim, não, mas os partidos têm seus folhetos, seus jornais. O poder da comunicação na parte de imprensa é privado. É um negócio. E aí nasceu o Estadão, a Folha, o Globo, e o capital vira o grande difusor de informação. Como? Enquanto o Estado, lá quando ele era difusor de informação, a preocupação dele era informar as pessoas sobre aquilo que lhe interessava, e depois, com o meio político, era a oposição, eu e o Estado tentando informar aquilo que interessava a eles, agora que o capital é o dono, O foco é, eu preciso de público, porque com mais público eu tenho mais anunciantes, se eu tenho mais anunciantes, eu tenho mais dinheiro. E aí vem a pergunta, Cabal, por que tantas notícias negativas na imprensa? Nosso presidente se pergunta todos os dias naquele quebra-queixo dele, Por que vocês só falam mal do Brasil? Vocês desejam mal... E assim, antes de tudo, não é um comportamento único do presidente atual. É histórico. E não só no Brasil. Os políticos se perguntam sempre por que tantas notícias negativas da política. Vou tentar dar um apanhado do porquê. Mas a base é simples. É porque é um negócio. Um estudo da revista Proceedings of National Academy of Science, feito em 17 países, mostram que as pessoas reagem mais às notícias negativas. Então, se eu coloco uma notícia positiva e uma negativa, as pessoas reagem mais às notícias negativas. Um estudo do site Outbrain apontou que as notícias negativas atraem 30% mais cliques que as neutras. e 63% mais que as positivas. Para que um site vai dar notícia positiva, então? Ele precisa de público para ter anunciante para ter dinheiro. Se a notícia negativa atrai 63% mais cliques que a positiva, para que ele vai dar uma notícia positiva? As empresas de comunicação percebem que os seus veículos devem agradar o público para mantê-lo, ter mais anunciantes. E aí, o que acontece? Se o foco não é mais o jornalismo, o entretenimento toma conta. E aí, eu trago aqui um estudo da Escola de Governo de Harvard, da John F. Kennedy. Vou passar vários gráficos deles para vocês entenderem essa evolução na imprensa americana. Aí você vai falar assim, mas e a imprensa brasileira? Quem é que é jornalista? Só por curiosidade. Meu amigo França. Jornalistas, jornalistas. Todo modelo de imprensa brasileiro, especial TV e rádio, é baseado no modelo americano. Inclusive no impresso. Tudo que a gente usa, lead, pirâmide invertida, tudo baseado no modelo americano. Se você assistiu um telejornal nos Estados Unidos e assistiu um jornal nacional, é a mesma coisa, mas dublada. Então, se aplica lá esse estudo, a gente pode carregar para cá. Então, vamos lá. Isso aqui são as quantidades de histórias de notícias na televisão sem o componente da política pública. Olha o crescimento da década de 80 para a década de 90. Ou seja, a política pública sai dos telejornais, sai do noticiário. E aí, o que mais acontece nesse período? Os noticiários de crime e tragédia ganham ainda mais espaço. E as soft news, que são aquelas notícias que vocês devem ver de quase sempre, o cachorro que salvou a criança, o cachorro que atravessou a rua. Eu adoro o exemplo de cachorro, porque eu acho que é a maior soft news. Sempre funciona. Elas também crescem. Então, vocês vão ver ali que o primeiro gráfico ali, o crescimento das notícias de tragédia e de desastres na imprensa americana. E ali, o crescimento das chamadas soft news. Com menos notícias positivas sobre a política, o que acontece? A confiança nos governantes e no governo cai. Óbvio. Estão falando mal dos governos e dos governantes o dia todo. É óbvio que a confiança das pessoas vai cair. Então, vocês podem ver ali no primeiro gráfico, é a confiança das pessoas, dos americanos no governo. Em queda. Olha a comparação com 64 para a década de 90. Que é pior a confiança na honestidade dos políticos ali no segundo gráfico. Olha. As pessoas em 64 nos Estados Unidos achavam os políticos super honestos agora. E estou falando de Estados Unidos. Vamos lá. Então, agora eu queria passar mais para a parte divertida, agora que a gente tem um posicionamento histórico disso. Missões, submissões e super missões da imprensa. Porque aí vocês... Eu tentei fazer aquela brincadeira com vocês de por que publicar uma notícia positiva, se ela não chama atenção. Achei que alguém ia falar assim, para a imprensa cumprir a função social dela, a missão. Achei que ia ter, mas senti que vocês não estão tão apaixonados assim, vocês estão técnicos, eu estou feliz. Fiquei mais feliz agora. Missões da imprensa. Relevância e utilidade pública. Objetividade. Ou seja, tratar o fato sem emoção. De forma objetiva. Imparcialidade. Não escolher um lado. Ter equilíbrio. Verdade e precisão. Essas são as missões da imprensa. Você acha em qualquer manual aí, faculdade de jornalismo, isso aí aprende no primeiro dia. As missões da imprensa. Mas vamos lá. Descobrir quais são as submissões e super missões da imprensa, que é o que não se aprende na universidade de jornalismo. Relevância. Sim, mas só para dar audiência. O fato pode ser relevante. Mas se ele não for me retribuir com a audiência, não me interessa. Quero cliques e quero público. Então, se ele é relevante para isso, é um fato relevante. Se não é, deixa quieto. Objetividade, pero no mútil. O componente da emoção. Já repararam hoje que, às vezes, você está assistindo telejornal, principalmente, você acha que é a novela. Então, a repórter chora, a repórter se joga no chão. Meu Deus, que repórter emocionada. Você chora junto. Você não sabe se presta atenção na notícia ou se chora. É isso. Imparcialidade para os não parceiros. Aí vai ter algum apoiador do Bolsonaro ou do PT que fala É verdade, eles só apoiam quem paga eles. E eles são comunistas, eles são golpistas. Entendo o seguinte. Função da imprensa, e vai ser assim porque dá lucro, é falar mal da política. Independente do partido, independente de quem seja, ou independente do tamanho do choro. Agora, eu pergunto aqui para vocês. Já viram a imprensa falar mal do Itaú? Já viram? Não? Uma notícia, assim, o Itaú está roubando, o Itaú fez isso, já viram? O Bradesco, já viram? Montadora. Para a montadora falar que ela errou, ela tem que pagar um anúncio na TV para chamar você para um recall. A imprensa não fala. Vale. Pô, a Vale matou um monte de gente. Então, é assim, ó. Imparcialidade, o peso da lei, do rigor, da justiça, eu dou para quem não é meu parceiro. Agora, para quem me paga de verdade, não esses caraminguá que o governo dá, aí eu não sou tão imparcial assim, tá? Quase verdade. Verdade, é algo dessa semana. Tem toda a história do conceito de pós-verdade, mas eu vou trazer um pouquinho mais para perto para a quase-verdade. Então, a história do presidente Jair Bolsonaro mesmo. Vou perguntar, eu quero honestidade, pode agora até usar a questão da paixão. Quem achou que a matéria da Globo sobre o caso do porteiro foi uma matéria correta? Pode levantar a mão. Quem achou que não foi correta? Agora, eu vou complementar essa pergunta. Quem acha que a Globo praticou fake news nessa matéria? Vamos lá. Conceito de fake news é notícia falsa. Tem algo falso nessa notícia? Não tem nada. Porque você tem ali o depoimento, você tem o caderno da portaria, você tem o envio daquele processo para o STF, avaliar se ele vai julgar, se vai investigar em Brasília. Então, você está calcado em provas documentais. O problema é o seguinte, que é essa quase-verdade. Você une vários fatos isolados, vários fatos e junta em um só, criando uma grande história. Então, o cara mora no condomínio do presidente, o porteiro falou que o cara entrou no condomínio chamando pelo presidente, o presidente atendeu, mas eu sei que o presidente estava em Brasília dando presença, mas mesmo assim eu dou, porque eu juntei um monte de história, cada um pensa o que quiser. Exato. Você tem uma união de vários fatos ali para criar uma... Eu não gosto dessa palavra, porque hoje ela está banalizada, né, Gilmar? Narrativa. Todo mundo, tudo é narrativa. Ah, estão criando uma narrativa. Eu não gosto. Mas é isso, você cria. Você une vários fatos difusos, diversos, jogados para criar uma grande narrativa. Ah, mas isso é só porque eles não gostam do presidente? Não. É porque vende, vocês já viram que vende. Mas vamos lá. A queda do quarto poder. Hoje, todo mundo tem um amigo que odeia a imprensa, ou o próprio odeia a imprensa, ou desconfia da imprensa. O que acontece? O que aconteceu nos Estados Unidos, com aqueles dados que a gente viu, aqueles gráficos que a gente observou? Com tantas notícias negativas, a imprensa destruiu o sistema. Eu vou falar de Estados Unidos, mas qualquer semelhança com o Brasil é só mera coincidência, ou não. Então, com tantas notícias negativas, a imprensa destruiu o sistema. Mas essa mesma imprensa se esqueceu que ela era o sistema, afinal, ela era o quarto poder. Então, eu falo, o sistema é corrupto, o judiciário é corrupto, o legislativo é corrupto, o executivo é corrupto. Pô, aí só um dos poderes não é corrupto? E aí as pessoas começaram a desconfiar da imprensa. Mas a partir do momento que a imprensa conseguiu destruir o sistema comum, ou pelo menos publicamente o sistema, ela criou o fenômeno Trump. Porque as pessoas pararam de acreditar no sistema, então você escolhe alguém que é anti-sistema. Mas a imprensa se... E aí qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência, tá? Mas a imprensa se arrependeu que ela criou o Trump. Ela falou assim, pô, a gente queria quebrar o sistema, mas não queria esse cara. Esse cara não é... A gente não tem interesse nele. E aí, por exemplo, na eleição americana, três semanas antes da eleição, a imprensa não quer o Trump, o que eu faço? Elogio a Hillary. Não, eu bato ainda mais no Trump, porque aí vai adiantar, né? Então, três semanas antes da eleição, o Trump teve 94% de notícias negativas na imprensa. 94%. A Hillary teve 79%. É bastante. É notícia negativa pra caramba. Mas, 94%, só que assim, as pessoas não acreditavam mais na imprensa. A imprensa era o sistema. E o Trump ainda reforçava isso, que ele falava, ó, se a imprensa quer o sistema de volta, tá ok? Ele falava assim, pô, essa imprensa quer que o sistema continue o mesmo. Eles não querem, porque eles sabem que eu vou acabar com a mamata deles. Então, em 22 países dos 28 analisados pelo nível de confiabilidade da Edelma, uma agência, a imprensa encontra-se no nível de desconfiança. Ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, o nível de confiança na imprensa caiu 5 pontos entre 2017 e 2018 e é de 42%. No Brasil é 43, um pontinho a mais. Ou seja, a maioria das pessoas não confia na imprensa. Mas vamos entender essa frase. A maioria das pessoas não confia na imprensa, nos veículos de imprensa. Eu tô reforçando isso, porque depois, se não mais tarde, vocês vão falar, você tá se contradizendo. Vamos lá. E aí, o que acontece? Aí vamos trazer pro Brasil. Essa falta de confiança da imprensa e essa queda do quarto poder. Os 11 maiores jornais do Brasil perderam 520 mil exemplares entre 2015 e 2017. O Jornal da Tarde morreu. O Diário de São Paulo morreu. O Metronews, meu saudoso, morreu. Sim. É que se a gente fosse colocar os falecidos aqui do jornalismo, dava um obituário de umas 250 páginas. Aí, a audiência das cinco maiores emissoras do país juntas caiu quase 30% de 2000 a 2013. Ou seja, acho que tá errado ali, um terço. É, quase um quarto, mais de um quarto ou quase um terço do público se desligou da TV aberta. Aí você fala assim, não, saiu da Globo e foi pra Record lá, tal, porque a Record fala... Hã? Saiu da Globo e foi aberta. É, também pode ser. Mas saiu da TV aberta. As pessoas falam assim, ah, não, saiu da Globo porque ela fala mal do presidente ou porque ela é golpista e foi pra Record. Não. Desligou a TV. 28% dos brasileiros que assistiam televisão desligaram a TV. TV aberta, óbvio. Vamos lá. A Rede Globo, que tinha 50% do público total que assistia televisão, inclusive fechado ou aberto, passou a ter 34% em 2019. Isso fechado e aberto. 34%. Mas e aí? A imprensa morreu? Morreu, mas passa bem. Os 11 maiores jornais impressos, aqueles que tiveram uma queda de 520 mil exemplares, ainda continuam com 800 mil exemplares vendidos. Você fala, pô, mas era 1 milhão e 300? É, mas são 800 mil. É gente pra caramba, não dá. Alguém tem um Facebook aqui que consegue alcançar 800 mil pessoas? Num post, num dia? Não? Então, os jornais impressos conseguem. O que ainda mostra mais força, porque eles são formadores de opinião. Então, assim, quando você ouvir falar os nossos políticos, eu não vou dar entrevista para essa Folha de São Paulo, porque ninguém lê esse jornal, ele está bravatando, tá? Lê sim, e como disse o meu amigo Carlos, Carlos, são pessoas importantes, tá? Os sites da Folha do Globo, ou G1, do Estadão, contam em média com 60 milhões de visitantes únicos por mês. Média de 2 milhões por dia. O Facebook do Bolsonaro, que é um dos maiores engajamentos do mundo político, não chega, cara. Você fala assim, ele tem 11 milhões de seguidores, mas não chega a 2 milhões todo dia. Todo dia não chega. Pior ainda, quer competir de verdade? Eu falei de Folha, de site do G1, então vamos lá. Jornal Nacional, média de 25 milhões de telespectadores todo dia. Mas pode juntar o Bolsonaro, o Trump, o Haddad, o Lula, o Facebook de todo mundo ligado junto, o Twitter, o Instagram. Não chega, não tem esse alcance. Sim, sim, e como o Gadelha falou aqui para vocês, que a TV está mudando, né? Que a TV não está morrendo, ela está mudando, porque é isso que o meu amigo França falou. Eles estão transportando o que tem na TV para a linguagem e para o ambiente digital. Ou seja, o que tem no digital a gente não consegue nem mensurar. Mas vamos lá. A Rede Globo ainda tem audiência, só contando as TVs abertas, de 49% dos brasileiros. Então muita gente fala assim, não, o Bolsonaro apanha da Globo, mas a Band, a Rede TV, a Record, tal, elogia ele. Beleza, só empata. Só empata. Se todo mundo elogiar ele muito e a Globo detonar ele muito, só empata. Só empata. Mas vamos lá. Dados do Ibope, tá? Ó, vocês me desculpam, eu fico sem olhar ali de onde são os dados, mas eu sempre coloco. E lembrando que a apresentação está para baixar lá no site que eu passei e tal, pode baixar à vontade. Imprensa e governos. E agora a gente vai entrar para a parte polêmica. Controlem a raiva, tá? Eu não sou o dono da verdade, então eu não vou falar para vocês que eu acho isso e é isso. Eu vou dar duas opções para vocês, mas só existe duas. Não tem outra. Qualquer outra fora dessa é fora da técnica e aí eu não vou entrar nessa. Você tem duas opções. A imprensa influencia a opinião dos brasileiros ou o sentimento dos brasileiros influencia a cobertura da imprensa. Você só tem essas duas opções. Não tem mais. Por quê? Primeiro, traçar isso sobre a Globo. Aí vocês vão falar assim, você está defendendo a Globo? Não, eu gostei hoje, quem está lá no grupo, postaram um artigo comparando o Bolsonaro não renovar a concessão da Globo com o ato do Chaves de não ter renovado a concessão da RCTV. Desculpa se eu errar o nome da emissora. A RCTV era a emissora mais popular da Venezuela. Mas assim, mas não dá para comparar com o tamanho da Globo, com o conglomerado que a Globo representa e com o dinheiro que entra. Eu vou pausar isso aqui só para já acabar com uma dúvida que muita gente, toda vez que eu falo disso, as pessoas falam assim, o Bolsonaro vai cortar a verba de publicidade da Globo e ele vai falir a Globo. Vou falar para vocês o seguinte, o ano que a Globo ganhou mais dinheiro do governo federal, se eu não me engano, foi em 2006. 600 milhões contando as estatais. Lembrando que o Bolsonaro, ele pode querer mandar em tudo, mas nas estatais, especificamente estratégia de comunicação, o presidente não tem tanta autonomia assim porque precisa prestar conta para acionista e tal. Então, contando as estatais, a Globo ganhou 600 milhões no ano que ela ganhou mais. Mais. O faturamento de publicidade anual da Globo é de 11 bilhões, ou seja, 5%, menos de 5% é do governo federal. O governo federal não está entre os 10 maiores clientes da Globo. vai fazer falta? Vai, pô, se eu perco 200 reais, se eu perco 100, me faz falta? Óbvio que faz, por uma grande empresa. Fali não vai. Fali está longe, está longe, longe. A única forma seria não renovar a concessão. O Bolsonaro vai pagar esse risco? Não, ele vai comprar esse risco? Quem é o Hugo Chaves? Não estou falando aqui no Brasil para os apoiadores, não. Estou falando mundialmente. Quem é o Hugo Chaves? O ditador, o cara... Para o mercado internacional, a Venezuela acabou a partir do momento que o Chaves e depois o Maduro começaram a romper com o contrato social, né? Quando você começa a exagerar, puxar demais a corda. Se o Bolsonaro fizer isso, ele vai puxar demais a corda e ele vai se arrebentar no cenário internacional. Eu aposto, não tenho muito dinheiro para apostar, mas o que eu tenho eu aposto que ele não vai fazer. É muito caro para ele fazer. Outra discussão que a gente falou semana passada para a gente é que, por mais que tenha Netflix, streaming, outros canais, TV na Cabe, blá, 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 nunca nenhum outro canal vai chegar perto do que é a Globo, porque a Globo é muito maior do que todos os outros. Não, eu esqueci de falar, foi bom você me lembrar. Eu falei que a Globo não está entre os dez maiores clientes, né? O governo federal não está entre os dez maiores clientes da Globo, né? Agora que o Bolsonaro aumentou a verba para Record e para o SBT, e eu tenho que tomar cuidado para falar mal da Record, afinal, eu trabalho no PRB, né? É que o governo federal é o maior cliente da Record e do SBT. Então, lá ele faz muita falta, agora que ele aumentou a verba. Isso, isso, é, e aí vocês sabem por que que mudou, assim, e tal, e é até legal falar isso, desculpa eu ter pausado mesmo aí, mas é para eu estourar esse assunto. É, vocês lembram que o Lula já deu até entrevista recente falando assim, pô, eu ajudei tanto a Record e tal, e a Record também, enquanto a Globo detonava o PT, a Record também fazia um papel, assim, de apaziguador. É a mesma coisa agora, repito, comunicação, mídia, é um negócio, tá no papel dele, faz parte. Então, vamos lá, vamos voltar. Uma pesquisa da Digital News Report, do Instituto Reuters com a Universidade de Oxford, aponta que 60% dos brasileiros confiam nas notícias divulgadas pela mídia, perde apenas para a Finlândia. Aí você vai falar assim, Lucas, mas lá atrás você falou que a maioria dos brasileiros não confia na imprensa. O que eu reforcei? É diferente confiar na imprensa e confiar no trabalho da imprensa ou no produto final, que é a notícia. Então, se você perguntar para, pergunta para o seu amigo do lado, você confia na Globo? Ele vai falar assim, não, de jeito nenhum. Agora, se você mostrar uma notícia para a Globo e perguntar para ele, você acredita? Ele vai falar, acredito. Essa é a diferença. Então, eu estou tentando mostrar que a imprensa, ela ainda tem sua força e não é pequena. Ah, deixa eu... Diga. Isso. Sim. Não quer falar no microfone, amigo, sério, que esse seu depoimento é importante, é sério mesmo. Ah, não, justamente. É importante. Vocês ouviram o que ele falou? Que ele trabalhava em Caruaru, trabalhou no SBT e na Globo. O SBT tinha uma audiência até maior que a da Globo, porque era interior, né? E se eu estiver errado, me corrija. Mas ele falou que o pessoal ligava, passava notícia no SBT, todo mundo assistia, mas o pessoal ligava na Globo para perguntar se era verdade. Então é isso aí que eu estou exemplificando, exatamente. Vamos lá, então. Deixa eu só... Fica à vontade. O pessoal comentou que o governo faz uma voz para quem ajudar... Não, 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 não. Não, não. Isso. Eu estou falando que a galera não ouve, para ver o que está na transmissão. Você comentou que a imprensa, o que o governo paga para fazer propaganda, enfim, divulgar algumas coisas e tal. Por isso que eu acho que a imprensa influencia a opinião dos brasileiros. É justamente por isso. Porque quem paga mais é quem vai aparecer mais e acaba influenciando mesmo a opinião da gente nesse sentido. Eu também concordo com ele, mas eu, para não... O Gilmar me conhece. A gente... Ele começa assim, né? Já foram em alguma palestra do Gilmar? Ele começa assim, eu não sou professor, eu não sou o dono da verdade. Essa eu aprendi com ele. E eu nunca fui numa palestra dele, mas só da gente conversar de amigo, eu aprendi com ele. Então, para eu não parecer o dono da verdade, eu dou essas duas opções. Ou a imprensa influencia a opinião dos brasileiros, ou o sentimento dos brasileiros, como é que está a rua, influencia as notícias da imprensa. Não dá para fugir disso. Eu acredito como você. Porque senão seria o contrário, né? A imprensa pagaria para o governo e não o governo pagaria para a imprensa. Mas vamos lá. Agora a gente vai... Eu queria que vocês fizessem um exercício. Quem veio na palestra do Bruno Soller, de pesquisa? Levanta a mão. Vou pedir desculpa para o meu amigo Bruno Soller, porque senão, se ele olha isso aí, ele vai ficar louco comigo. Não se mistura dados de pesquisas diferentes com metodologias diferentes, tá? Ele explicou isso para vocês. Então, eu estou sendo burro de propósito agora. Eu queria que vocês prestassem atenção no desenho, no visual. De um lado, ali, está a avaliação do governo Dilma, de novembro de 2013 a março de 2016. Eu estou tentando jogar minha caneta lá, mas nem eu consigo enxergar. Essa linha cinza aqui, ela é a avaliação ruim ou péssimo, certo? Cidada do Ibope, tá? Essa série de pesquisas. Aqui do lado, é um site que vocês podem acessar, para quem tiver curiosidade sobre comunicação, que chama Manchetômetro. Ele avalia os maiores veículos e a quantidade de notícias positivas, notícias favoráveis, contrárias ou neutras. Se você for olhar aqui, a linha vermelha é notícias contrárias. E aí, eu queria que vocês fizessem o exercício de avaliar se a avaliação negativa da Dilma, o desenho aqui, equivale com o desenho, ou parece com o desenho de notícias negativas. Quanto mais notícias negativas, pior é a avaliação dela. Aí fica, de novo, a critério de vocês. É a imprensa que influencia o brasileiro a avaliar negativamente um governo, ou é a população insatisfeita que influencia a imprensa a dar notícia negativa? Agora, vamos para o polêmico. Bolsonaro. E aqui, eu fiz uma burrice maior ainda, porque eu misturei dois institutos diferentes. O Bruno Soller está se revirando na cama dele uma hora dessa, vendo uma... Mas, entenda. Avaliação negativa, ruim e péssimo do Bolsonaro aqui, janeiro, agosto. São institutos diferentes, metodologias diferentes, mas preste atenção no desenho. Na subida disso. Agora, o mesmo período do manchetômetro, de notícias. Olha como ele apanhava bem pouquinho aqui, em maio e tal. E o mesmo período não, o mesmo período começa aqui, janeiro. Olha como foi crescendo as notícias negativas, na mesma medida que cresce a avaliação negativa dele. é quase sintomático. Por isso que eu não quero falar para vocês que a imprensa influencia a opinião das pessoas, mas é... Parece o mesmo desenho. Parece o mesmo desenho. Mas são coisas diferentes. Um é a avaliação negativa, o outro são as notícias negativas. Aí você vai falar assim, não, Lucas, é uma coincidência entre Dilma e Bolsonaro. Isso não se aplica. Então, vamos lá. Moro e Guedes. Quem são os dois ministros mais bem avaliados do governo Bolsonaro? Moro e Guedes. E aí a gente... Olha só esses dois desenhos aqui, que eu vou voltar no do Bolsonaro, e depois eu fico só nesses. Olha. Olha o do Bolsonaro. Agora, vamos lá. O Moro, que tem 54% de aprovação. O Paulo Guedes, que tem 38% de aprovação. Ou seja, são mais bem aprovados do que o seu chefe. Vamos lá. Olha como é que é o quadro. O Moro ainda tem aqui a exceção que confirma a regra, porque teve esse período aqui que o vermelho, que é o negativo, superou o verde. Mas é aquele vazajato, do The Intercept. Aí, muita gente publicou tal. Mas é um ponto fora da curva. Mas olha a verde do Moro aqui. Onde estava a vermelhinha do Moro? Olha a verde do Paulo Guedes, meu amigo. E a verde é neutra. Não, a verde... Ai, desculpa. A verde é neutra. Isso. Mas olha aqui. Você pode pegar até azul. Olha o azul aqui em cima da vermelha. Olha o azul aqui. Então, é inegável que, de alguma forma, a avaliação de um político, de um governo, de uma figura pública, está ligada com a quantidade de notícias positivas, negativas e neutras na imprensa. Então, vamos lá. Oi? Sim. Tem essa também. Eu vou falar sobre formas de você... Tem candidato aqui? Não. Eu vou abrir meu... Eu fiz essa apresentação para a minha esposa, que é jornalista, sábado. Aí eu acho que ela deve estar olhando e falar, meu, ele esquece um monte de coisa. Porque no começo eu deveria ter perguntado o que cada um era. Quem aqui é candidato? É político. Vai ser candidato em 2020? Vai ser. Boa. Ah, é do novo ou do... Do novo. Legal. Vou falar do novo daqui a pouco, tá? Não fica bravo. Quem mais? Vocês? PSD. Do PSD eu já falei, né? Do Kassab, mas aí foi só um passando. Não fica bravo, gente. PSD, mulher. Legal. No final, eu tenho que falar do André Matarazzo, que é um cara muito legal. O Carlos falou sobre tratar a imprensa, a forma que o cara se expõe, a forma que o cara se aparece, que o cara aparece. E eu vou citar alguns exemplos positivos, já que durante toda a palestra eu vou citar muitos negativos. E eu não vou expor, mas o André é um bom exemplo de como se relacionar com a imprensa de forma respeitosa e pelo menos dessa forma você se preservar. Mas vamos lá. Imprensa. Como é que a gente trabalha com a imprensa? Primeira coisa para entender. Imprensa não é rede social, meu velho. Imprensa não é rede social. A imprensa tem sua própria rotina e a sua própria agenda. Não adianta. Eu vou pautar a imprensa. O presidente consegue, mas ele só consegue pautar negativo. Mas é o único que tem poder. Você candidato, você vereador, não vai conseguir pautar a imprensa, pautar um debate do nada na imprensa. Esquece. Mas vamos lá. Por que imprensa não é rede social? Na rede social... Ah, meu Deus. Na rede social é o candidato ou político falando sobre ele mesmo. Na imprensa é um profissional, um jornalista de uma empresa falando sobre o político ou candidato. Já aí temos a grande diferença. Nas redes sociais do político é a narrativa do político. eu vou lá, eu posto que eu sou bonito, que eu faço, que eu aconteço, que eu sou maravilhoso. Na imprensa é a narrativa do jornalista e da empresa. Então, você não tem controle. Se quiser postar que você é feio e não faz nada. O público nas redes sociais, o ideal é você trabalhar de forma segmentada. Acho que já o Darlan falou aqui, o Gadelha falou aqui. O ideal é você trabalhar com o público segmentado. Você sabe quem é você, identifica quem é você como candidato, identifica o seu público e trabalha para ele. Na imprensa não dá. Por mais que exista imprensa segmentada, você precisa entender que é uma comunicação de massa. Então, você não pode ir no microfone da Globo para passar um recado para o movimento conservador, que virou direita São Paulo. Você não pode ir no microfone da Globo para passar um recado do MBL, porque você não está falando só com o MBL, você está falando com todo mundo. Você está falando com o Luciano, com a França, com o Carlos, com todo mundo. Então, vamos lá. Funções do assessor de imprensa. Quem aqui é assessor de imprensa? Assessor de imprensa. Sofredores, né? Eu também, cara. Sofremos. E tem gente que fala que quem trabalha em cargo comissionado é mamata, né? Você sabe que quando eu trabalhava na prefeitura, eu falava que trabalhar na Câmara é uma mamata. Vou chegar lá, estou tranquilão. É, eu estou com burnout agora, assim. Acontece. Mas vamos lá. As funções reais do assessor de imprensa, então, quando você for contratar um assessor de imprensa, saiba disso. É criar planejamento estratégico de comunicação e montagem de estrutura de trabalho. Produzir, editar e enviar releases e materiais para a imprensa, tipo nota, carta ao leitor e etc. Fazer follow-up para estabelecer contato com o jornalista, ligar, olha, tem uma pauta legal aí e tal, tem um interessante. Preparação e acompanhamento de entrevistas do assessorado. Então, você faz um briefing, olha, você vai falar sobre isso, responde assim, ele vai perguntar aquilo, faz isso. Essas seriam as funções do assessor de imprensa. Mas, o assessor de imprensa hoje, ele alimenta redes sociais, ele responde comentário, ele fotografa, grava e edita vídeos. E sabe o que é bom de acontecer isso agora? Eu estou salvo, estou salvo, alguns, deu um mês já? Estou salvo há um mês, porque eu, jornalista, trabalhei em grandes estruturas, estava gravando e editando vídeo. Aí, entrou o nosso estagiário aqui, o Gustavo Mazei, mudou, porque agora eu não preciso mais gravar e editar vídeo. Mas, eu gravava, fotografava, chegava aqui nessa sala mesmo e ficava com a câmera, o celular aqui. Dá tempo de fazer estratégia de comunicação fazendo tudo isso? Óbvio que não. Então, o assessor de imprensa cria sites, administra canais como o WhatsApp, tudo o que limita a atuação dele. E é aí que a gente chega no ponto do porquê a política ou os políticos não têm o espaço merecido que deveriam ter na imprensa. Também por causa disso. Porque você tem um profissional que é encarregado de colocar você na imprensa, de cavar espaço para você na imprensa, de fazer estratégias para você aparecer na imprensa, que está fotografando, fazendo stories e tal. Mas vamos lá. E aí, temos dois tipos de atuação do assessor de imprensa. Tem a primeira, que é a postura reativa, que é a famosa... Chifudeu. Que é o simplesmente contornar crises. Então, você está lá, eu ligo o jornalista, aí você ouve o nome, sei lá, Arthur da Folha. Você fala, chifudeu. Tenho o que fazer. O que esse cara vai me trazer de ruim? Então, o primeiro passo quando a crise chega... Primeiro, jamais minta. O jornalista sabe mais do que você, meu amigo. Não vale a pena. Você vai achar que está enganando ele, ele que está te enganando. Ele sabe mais do que você. Não minta. Não minta. Vai ficar pior. Porque é capaz dele fazer duas matérias. A primeira, que o seu assessorado está envolvido em alguma besteira. E a segunda, que mentiu sobre isso. Então, vamos lá. Então, o que você tem que fazer? Tentar mostrar a sua verdade. O seu lado da narrativa. O seu lado da narrativa. Aquilo que é a sua verdade. Eu vou exemplificar daqui a pouco, vocês vão entender. Outro caminho perigoso. A omissão. Porque se você não mostra para o jornalista... Se você mente, ferrou. Se você omite, é pior ainda. Porque ele pensa o que ele quiser. Ou pior, se você não se posiciona... O seu adversário, e todo mundo tem um... Se não tiver, precisa ter. Vai se posicionar por você. Ele vai contar a narrativa dele. E é a dele que vai prevalecer. Vai juntar a dele do jornalista. É um estrago enorme. E aí, eu vou contar o primeiro caso. Estava nessas. Estava aqui e tal, tranquilo. Toca o telefone e me avisam. Arthur Rodrigues da Folha. Fudeu. Aí, até já tinha conversado com o vereador antes, sobre o dia anterior, na sessão. O que tinha acontecido? O Arthur, o repórter da Folha, ele cobre aqui a Câmara de São Paulo. Então, se você for candidato à Câmara de São Paulo, acostume-se. O Arthur me ligou e disse o seguinte. Lucas, ontem teve aí um bate-boca na Câmara. Vereadores bateram boca nos bastidores, discutiram feio e tal. E parece que o seu assessorado participou dessa discussão e hoje saiu no diário oficial a exoneração de três aliados dele. Por que que teve essa briga e tal? A matéria do Arthur era, vereador arruma a briga e é retalhado. É bom para a imagem de qualquer político isso? De ele ser o brigão? Liguei para o vereador e falei. Você quer se posicionar, chefe? Vamos conversar. Não, pelo amor de Deus. Não gosto de imprensa e tal. Não vai dar certo. Falei, pô, mas se não vai vencer a narrativa de que você é brigão. E não é legal. Aí ele, não, não. Falei, não, eu vou conversar aqui. Aí, sem qualquer participação dele, do próprio vereador. Até é legal isso, porque aí você cria uma outra relação com o jornalista. Eu falei assim, Arthur, vamos lá. Deixa eu te explicar um negócio. Você sabe por que que teve essa briga? Não, tal, tinha uns projetos em votação. Falei assim, tinha um projeto. Dos super salários da Câmara. Ou dos auditores fiscais da Prefeitura. E aí você sabe, né, Arthur? Em dezembro, aprovaram aqui a reforma da Previdência, que era necessária. Era necessária para a cidade. Aí, meses depois, vem esse projeto dos auditores fiscais. O vereador não se sentiu confortável a votar. Aí ele, ah, é? Falei, pode olhar o placar de votação. Ele não votou esse projeto. Ah, é? É, ele não votou. Você quer que eu te mande o placar de votação? Tá aqui, ó, no seu WhatsApp. Ah, entendi. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Não sei. Procura outro lado. O que eu sei é que ele ficou irritado por causa disso. Porque ele já tinha votado com o governo uma pauta importante. E vem outra, que é assim, se você bota a Previdência para economizar dinheiro e meses depois vem um para dar super salário para o auditor, fica chato. Qual foi a matéria que saiu ao invés do vereador brigão que perdeu os cargos e tal? Covas demite, e com todo respeito ao prefeito, Covas demite indicados de vereador que não apoiou a lei dos super salários. É uma matéria boa ou ruim para ele? Saiu ótimo, né? Pô, não apoiou os super salários? Repito, eu vou falar isso mais para frente. Eu não sou amigo do jornalista, não. Antes de acabar aquele slide, estava escrito assim, resta rezar, né? Que é isso. Você conta a sua narrativa para o jornalista e espera, reza. Reza, torce, ora. Depende da sua fé. Para dar certo. Nesse caso, deu certo. E tem também a postura ativa, que é quando você analisa cenários, analisa oportunidades e cava espaços na imprensa. E daqui a pouco eu vou falar, depois do nosso intervalo, como você que não tem mandato, tem mais chances de aparecer na imprensa do que quem tem mandato. Vocês vão ver. Então, a postura ativa é essa. É você procurar espaços para encaixar o seu assessorado. Espaços na imprensa. Entender como funciona a imprensa e encaixar o seu assessorado de forma positiva, claro. Então, é você levar a sua narrativa, a sua história, as suas bandeiras até o espaço de difusão da notícia, antes que levem por você. Porque, às vezes, o que acontece é que o vereador ou o movimento social ou a associação tem um projeto muito legal, mas ela não avisa a imprensa. Aí dá qualquer merda nisso e alguém avisa a imprensa. Sei lá, tem alguém aqui que faz trabalho social, beneficente? É o quê? Isso. Por exemplo, você faz... Boa. Poxa, que legal. Boa, boa. Mais alguém? Qual é o trabalho social da senhora? Poxa, é o nosso vereador do Sapopemba. Nosso vereador do Sapopemba. Que bom. E, então, você imagina o trabalho social de vocês. Vocês... Também? Ah, primeiro... É mesmo? Aí, ó. Por exemplo, vou pegar o exemplo dele. Ele faz palestras sobre primeiros socorros. Trabalho importante, você ensinar primeiros socorros para quem não sabe. De repente, ele já treinou 50 mil pessoas. 50 mil pessoas humildes. Ele nunca avisou a imprensa disso, nunca tentou cavar um espaço, nunca tentou mostrar o que ele faz. Aí, um dia, morre alguém num treinamento dele. Sabe o que acontece? Você acha que a imprensa vai ligar que ele já treinou 50 mil pessoas? Alguém vai levar essa narrativa para a imprensa. Então, leve a sua narrativa para a imprensa antes que levem por você. Mas, lembrando, tem que ser notícia. Não basta, ah, eu faço algo legal, interessante, eu acho que deveria aparecer na imprensa. Lembra que é um negócio? Então, tem que ser interessante para o negócio deles. Senão, eles não vão publicar. Então, é interessante, tem que ser notícia não para você, mas para o jornalista, para o jornal e para o público. Errei de novo. Vamos lá. O que é notícia? Porque aí eu falei que tem que ser notícia, eu tenho que explicar para vocês o que é notícia. Vários estudiosos criaram critérios para definição do que é notícia, com base em amplitude, qual é o tamanho do estrago ou do benefício que aquela ação traz. Frequências, é muito raro. Então, por exemplo, um terremoto no Brasil é bem mais notícia do que, sei lá, o trânsito. O trânsito tem todo dia, a frequência de um terremoto é muito maior. Ineditismo, o quanto é inédito. Temporalidade, continuidade, negatividade. Mas eu fiz um resumo para todo mundo entender o que é notícia. Você quer saber se algo que você quer passar para a imprensa é notícia? Você pensa o seguinte. Quantas pessoas aquilo impacta? Tem que ser muitas. O quanto e quão rápido aquilo impacta? Então, assim, estou fazendo um projeto legal que, daqui a 50 anos, vai mudar o Brasil. Desculpa. A imprensa quer que muda de hoje para amanhã para ser notícia. Tem relação com uma macropauta? Então, por exemplo, Acharia legal hoje se eu tivesse uma empresa de segurança condominial Eu vender uma pauta para a imprensa sobre a importância da gravação de voz de porteiro com os... Hoje essa pauta ia estar bombando. A minha empresa tem um sistema mais moderno de gravação de voz portaria morador. Já vai direto para a nuvem, está tudo seguro, ninguém apaga. Já saiu matéria dessa? Aí, está vendo? Está vendo? Aí, vamos lá. O quanto é diferente e o quanto gera de reações? Eu costumo defender que na comunicação você sempre tem que pensar no inusitado. Então, quando vocês forem pensar, até para a rede social, Pensa naquilo que é inusitado, aquilo que é diferente. Vai funcionar. Por que eu não saio na imprensa? Eu faço tanta coisa legal. Pô, meu deputado faz tanta coisa legal. Por que ele não sai na imprensa? O meu projeto de moradia é tão legal. A imprensa não sai, o meu projeto de economia, de fundamentos da economia... Educação financeira, por que eu não saio na imprensa? Porque mais importante do que ser relevante, é ser relevante para a imprensa. É ser notícia. E outra coisa, a gente tem a teoria do Agenda 7, que é o que eu acredito como base de todo o meu trabalho. Eu uso até em redes sociais, que eu faço gestão. Então, assim, é uma teoria formulada por dois ingleses, que é o Maxwell Macombes e o Donald Shaw, na década de 70. O que diz essa teoria? Que aí eu já vou confessar, que eu já tinha confessado aquilo que você também disse que concorda. O que esses caras falam? Que não é o que discute, o que acontece com as pessoas do boteco, que vai para a imprensa. E sim, que o que a imprensa publica é que vira papo no boteco. Ou seja, não é a sociedade, o que acontece na sociedade, que pauta a imprensa. É o que a imprensa publica que pauta o assunto da sociedade. Então, é isso que esses caras compreendem. Então, às vezes, a pessoa quer aparecer na imprensa pautando a imprensa. Não, é muito melhor você aproveitar o que a imprensa está publicando e tal, e pular ali no trem rolando. Sim, é isso. Então, é um exemplo que cabe nessa comparação, por exemplo. Trabalhei numa ONG de rugby, com o marketing deles, nessa ONG, que foi assim para as obras, falando de janeiro, em 15 anos. Eventualmente, seria uma matéria ou outra, eu não tenho publicação. Então, foi sair realmente no ano das Olimpíadas. Aí, toda hora, a imprensa batia na gente. A gente sempre batia na imprensa e nunca foi fechada. Em 2014, 2013, aliás, desculpa, aí está a bola. Mas, no ano das Olimpíadas, a imprensa vinha até nós. Sabe que o Jardim começou a ter esporte ali, blá, blá, blá. Aí, eles vinha até nós. Mas, é isso. E também, às vezes, você aproveitar as oportunidades. É que, assim, uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, é pesado. Mas, às vezes, sei lá, vai ter um evento internacional de rugby aqui. Aí, tem uma ONG que dá rugby lá em Paraisópolis. Você fala para a imprensa, pô, tem uma ONG aqui que, pô, cuida de 50 meninos explicando rugby e tal. Mas, é isso. Porque não saiu na imprensa. Por isso, você quer sair na imprensa? Consuma notícia. Não adianta você achar que vai sair na imprensa sem ler jornal, sem assistir telejornal. Você tem que saber o que a imprensa está publicando para você. Para você. Para você se encaixar nessa agenda da imprensa. E outra, vocês são candidatos, viu? Vai ter gente que vai procurar vocês para ser assessor de imprensa? Ah, tá, tá, postulante. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Mas, assim, quem é candidato, eles são só postulantes. Tá, exato. Quem vai ser candidato, seguinte, vai ter muita gente procurando vocês, dizendo o seguinte, eu coloco você na imprensa. Eu sou cheio de amigo em jornal. Esquece. Amizade não serve de nada. Aliás, às vezes serve. Você está precisando tomar uma cerveja, bater um papo, serve. Agora, para colocar na imprensa, não serve. Então, mais importante que você ter um profissional cheio de amigos, tenha um profissional que saiba avaliar o que é notícia. As suas oportunidades. Mesmo que ele não tenha amigo nenhum. Eu, por exemplo, tenho zero amigo na imprensa. Zero. Zero. E aí, depois, eu vou mostrar alguns resultados. Outro cuidado. Candidatos ou pré-candidatos ou postulantes a cargos no legislativo, parlamentares, podem segmentar. Podem dar uma de Bolsonaro. Podem falar com o seu público, aquele mesmo da rede social, propor ações que encaixam na imprensa para segmentar o seu público. Governos, não. Que foi aquilo que eu falei. O executivo, não. O executivo tem que falar com mais gente. Vamos lá. A gente estava vendo aqui como é que funciona para conseguir o espaço na imprensa. Agora eu vou falar... Fica à vontade. dos erros clássicos que as pessoas cometem com a imprensa. Principalmente para cavar os espaços. Para conseguir o seu espaço na imprensa. Para levar a sua narrativa para a imprensa. Os erros que as pessoas cometem. Primeiro. Priorizar informações irrelevantes. Irrelevantes para a imprensa. Então, a pessoa quer mostrar algo para a imprensa. A gente vai mostrar o exemplo daqui a pouco. Mas priorizar o irrelevante. O político acima do fato. Lembre-se, para a imprensa o mais importante é o fato, jamais o político. Medo da repercussão. Você sabe que eu aqui tenho muitos colegas assessores que falam assim, você é doido? Você manda uns negócios para a imprensa aí? Eu ia falar, você manda uns bagulhos para a imprensa? Eles gostam. Você manda uns negócios para a imprensa aí? Meu, dá um barulho enorme. Dá uma briga e tal. Faz parte. Não tenha medo da repercussão. Se você souber usar, saber de onde você vai partir, para onde você quer chegar, pode ser muito positivo. Fazer release ou follow dizendo que é release ou follow. Vamos explicar tecnicamente. Release é o seguinte. Vamos pegar alguém aqui. Você. Qual é o seu nome? Tiago. Você é assessor, pré-candidato? Não. Tá. Então, por exemplo, o Tiago, vamos dizer que ele quer ser pré-candidato ou ele é um vereador com mandato. O release é, por exemplo, ele faz um projeto de lei, ele coloca alguma ação na justiça ou ele faz uma audiência pública e aí eu mando o texto para a imprensa avisando sobre esse fato. Isso é um release. O follow ou follow-up, como o pessoal gosta, é quando eu pego o telefone e falo assim, hoje o Tiago vai dar uma entrevista, o vereador Tiago vai dar uma entrevista coletiva. O que acontece é que o cara vai mandar o e-mail com release e escreve assim, release. Vereador Tiago vai fazer tal. Você tira o que a imprensa mais gosta e que talvez seja essa a maior discussão sobre a relação Bolsonaro e Globo, que é a questão da exclusividade, do meu poder, da preferência que você tem por mim. A Globo sempre esteve acostumada com isso. E isso é o que mais incomoda, muito mais até do que o dinheiro, talvez, a Globo. Então, agora a gente vai ser antiético. Quem quer ser antiético comigo por alguns minutos? Vamos ser? Só uns minutinhos? Então, eu trouxe aqui um exemplo do que não fazer para divulgar uma ação para a imprensa. Eu apaguei o nome do deputado, porque vai que tivesse alguém amigo dele aqui e ia dar problema. E esse release eu recebi em 2014, quando eu ainda era repórter de jornal. Lembra da época da crise hídrica aqui em São Paulo? Eu acho que esse é o caso mais mal explorado da história de uma eleição, pelo menos aqui do estado de São Paulo. Faltava água no estado e o governo... Foi um acordo. Então, exato. Faltava água no estado de São Paulo e o governador foi eleito no primeiro turno. Então, é o caso mais mal explorado. Mesmo que seja um acordo, é o caso pessimamente explorado. Mas fica assunto para outra palestra. Mas vamos lá. Como é que veio o título desse release para mim? Release. Pronto. Já não me interessa. Mandou isso aí para todo mundo. Não sou exclusivo. Deputado promove debate sobre crise hídrica. Tendo o seguinte. Jornalista não... Você já viu sair na manchete da Folha de São Paulo? A audiência pública é o assunto mais importante do dia. Ninguém se interessa por debate, audiência pública, conferência. Então, aí entra a segunda parte. Então, minha colega, primeiro avisou que era release para todo mundo, perdeu a exclusividade, jornalista já não quer. Depois, ela hierarquizou as informações da forma errada. O político acima do fato. Porque primeiro está escrito deputado para depois estar falando de crise hídrica. Mas, mesmo assim, não era isso que ela deveria fazer. Aí começa o lead. O lead no jornalismo é a primeira linha onde você reúne as principais informações para que a pessoa até nem precise ler o resto do texto. E aí, como é que é o lead do release dessa minha colega? Nesta quarta-feira, o deputado estadual promoverá um debate sobre a crise hídrica que afeta todo o estado de São Paulo. O encontro com especialistas em abastecimento acontecerá no auditório Franco Montoro a partir das 11 horas. Já viu isso publicado em jornal, cara? Sério! Digamos que, por milagre, o jornalista abriu o e-mail. O lead é desinteressante. Ele deveria causar interesse. De novo, o político acima do fato. Começa com, nesta quarta-feira, o deputado estadual. Blá, 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 blá. Vamos lá. O repórter continuou. No caso, fui eu. Eu só continuei agora. Esse release estava lá perdido no meu e-mail desde 2014, porque esse título eu nem abri. Então, lá no quinto parágrafo, eis o que é notícia no lead dela. Então, estava lá no quinto parágrafo. Na oportunidade, a organização não governamental, não vou falar o nome, senão eu entrego quem foi o político. Não governamental apresentará dados inéditos que apontam que 70 municípios foram afetados pela falta d'água e 38 já adotaram o racionamento. Essa é a informação que você passa para o jornalista. Então, eu sugiro, com esse evento, minha sugestão de título, sem estar escrito o release, seria estudo inédito aponta que 70 cidades sofrem com crise hídrica. Não é mais interessante? Naquela época, você tem um estudo inédito que apontava que 70 cidades sofriam com a crise hídrica. Por que ela fez desse jeito? Por aquilo que eu falei no slide anterior. Às vezes tem medo da repercussão. Pode ser o acordo também. Então, não vou fazer isso, porque aí rompe o acordo. Sei lá. Então, vocês entenderam a diferença a diferença de um e de outro do título deputado promove debate sobre crise hídrica e o título estudo inédito aponta que 70 cidades sofrem com crise hídrica. a diferença do que é notícia e do que não é notícia, do que interessa o jornalista, do que não interessa. Mas então, vamos lá. Agora a gente vai falar dos acertos. Acertos meus, mas eu erro também. Mas eu vou mostrar os acertos para vocês não ficarem tão decepcionados assim comigo. Então, eu vou mostrar uma série de casos de cavar espaços positivos na imprensa para um vereador de primeiro mandato que não faz parte da mesa diretora, que não é líder de bancada, que não é presidente de comissão, que não ficou entre os mais votados. Ou seja, ele é o baixo clero. Mas mesmo assim, ele está entre os 10 dos 55 que mais apareceram na imprensa. Os outros 10 da frente dele ou são presidente de comissão, ou líder de bancada, e etc. Lembrando que ele é pastor com o público conservador. Entendo o seguinte, as pessoas hoje confundem. Então, assim, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. O Gilmar não está aqui, mas é, assim, desculpa a piada. Falar assim, de dia eu sou Maria, de noite eu sou João. Não dá. Não dá para você ser conservador nos valores e liberal na economia. Ou você é conservador ou você é liberal. Ele é conservador e é o único da Câmara. Aí tem gente que vai falar assim para mim, mas tem o Fernando Holliday. É você que é da MBL? Não. Mas tem o Fernando Holliday. Com todo respeito. Como é que vocês acham que... Vou falar com os meus amigos lá do telhada. Público conservador. Com o Holliday já não dá certo, porque o Holliday é homossexual. O público conservador não consegue. Por mais que ele defenda valores, ele enfrenta resistência. Tanto que agora ele está se reposicionando como liberal. Então, vamos lá. Como é que você pode usar a imprensa? Primeiro, para polarizar e aproveitar vácuos. Sim. Como ninguém quer... Todo mundo tem medo da imprensa. Está cheio de vácuo aí para você aparecer e para você polarizar com alguém que está falando. Às vezes tem gente que fala sozinha na imprensa. E não tem ninguém para contrapor. Não tem ninguém para marcar o outro lado. E polarizar significa polarizar de verdade. Então, tem gente que acha que polarizar aí no plenário da Câmara, que tem dois vereadores... Se você for lá agora, está tendo sessão hoje, quinta. Deve estar. Tem um vereador falando, um assistindo. Se tiver um assistindo. Na TV Câmara tem lá uma parte mais pequena. A pessoa acha que polarizar é isso. Não, polarizar é você apresentar medidas. Por exemplo, eu antes de citar o nosso case, vou citar um caso, por exemplo, do vereador Caio Miranda, um vereador jovem aqui da Câmara. Ele... O Bruno Covas colocou para os comerciantes... Comerciantes não, donos de empresas se cadastrarem para a geração de lixo. Eles ficaram sabendo disso. Todo mundo que era comerciante, que tinha CNPJ, precisava... Acaba hoje? Então, tinha que se cadastrar pela internet falando se era grande gerador de lixo ou não. Quando... Porque o prazo foi alongado. Quando o prazo estava para vencer, lá em outubro, o Caio Miranda entrou com um projeto de lei para revogar o decreto do prefeito e entrou com uma liminar na justiça para tirar os microempreendedores individuais e tal. Isso é polarizar. Para vocês entenderem como funciona o que é polarizar. Mas, então, vamos lá. Entre outubro e dezembro de 2017, a Câmara estava travada. Sabe por quê? Porque o PT queria aprovar em segunda votação o nome da Marisa Letícia para uma avenida. não votava-se nada na Câmara de São Paulo, porque, apesar de ser oposição, eles conseguem travar. E aí, os debates na imprensa, só o Dória, que era o prefeito na época, se posicionava. Porque, assim, os vereadores não queriam votar o nome da Marisa Letícia, mas nenhum vereador ia na imprensa e falava assim, eu não quero votar o nome da Marisa Letícia. O Dória até ia, ele era o prefeito. Então, está ali a notícia, a homenagem à Marisa Letícia deverá ser barrada pela Câmara. Ficaram dois meses essas notícias pipocando. Vai barrar, não vai barrar, o PT vai abrir a pauta, vai travar a pauta. Ficamos nessa. Então, a comunicação, tudo que eu faço é muito em equipe. Mesmo que a comunicação seja esvaziada de alguma maneira, eu leio a notícia, falo com o cara que é assessor parlamentar, ele pensa no projeto, o jurídico avalia, tudo se trabalha assim. Então, pensamos em fazer um projeto de lei para proibir que condenados virassem nome de rua. Lembrando que a Marisa, na época, tinha acabado de morrer, ela não era mais condenada. A partir do momento que você morre, você é absolvido. Não sou do direito, me perdoem. Mas é isso. Só que no projeto, a gente falou o seguinte, colocou lá no projeto que quem morresse durante o julgamento também não poderia ser homenageado. para que? Para pegar a Marisa. Para a gente polarizar. O PT não quer aprovar a Marisa? Eles aprovam a Marisa, a gente cria uma lei que derruba a Marisa depois. Então, a gente apresentou esse projeto. No dia 11 de dezembro, o PT firmou um acordo tal que mudou de Avenida para Viaduto e aprovou o nome da Marisa na casa. Certo? No dia 12 de dezembro, esse projeto que proíbe homenagens e que impactava a Marisa foi aprovado aqui na casa. Esse foi o release que eu mandei. Vocês podem ver que ali, eu dou destaque, a medida também prevê a proibição no caso de pessoas que morrerem durante o andamento do processo. Só um detalhe, isso é inconstitucional, mas a gente queria polarizar o debate. A imprensa foca na polarização com o PL da Marisa. Então, por exemplo, ali na Veja São Paulo, vereadores aprovam o nome de Marisa Letícia para Viaduto. Mudança depende de aprovação do prefeito, mas pode ser vetada por outro projeto. Então, a gente aproveitou que a imprensa estava publicando que a Marisa ia virar nome de rua para a gente polarizar de que a gente não queria a Marisa como nome de rua. E aqui você pode até ver, tal, que autor da proposta, aqui, ó, ex-primeira dança, ó, o PL também vale para réus, aprovou um texto que proíbe pessoas, o PL vale para réus que tenham morrido durante o processo, aí entrevista do vereador, tal. Ganhamos um espaço em cima do espaço que era só do PT. Ninguém polarizou, a gente aproveitou. Mas calma, aí o PT ficou super bravo, né? Falou, pô, a gente aprovou o nome da Marisa Letícia, agora o cara quer aprovar um projeto que barra a Marisa Letícia? Vamos travar a Câmara, a pauta de novo, esse projeto não vai ser votado. A gente falou assim, ó, a gente tira a parte da Marisa. Tira. A gente sabe que, legalmente, há uma dificuldade, a gente tira a parte da Marisa para vocês aprovarem o projeto. Mas o projeto previa a proibição para condenados em segunda instância. Não só com um trânsito em julgado, que chama, mas em segunda instância. O que aconteceu nesse tempo de 2017 a março de 2019? O Lula virou condenado em segunda instância e o PT não percebeu isso. e aí a gente, a equipe, eu não mudo nada, é o jurídico, eu só sugiro a comunicação da história. Mudou, o projeto tirou a parte da Marisa, vamos para o plenário, aprovou com voto contrário do PT, depois eu vou contar até uma história de bastidor dessa aprovação, e a partir da aprovação do projeto, a gente mudou, não era mais a Marisa, a Marisa já não era mais assunto na imprensa. O assunto na imprensa era, como é que eu mandei isso para a imprensa? Vereadores de São Paulo barra homenagem a Lula e Maluf como nomes de rua. Mas o Lula e o Maluf nem mortos são, só pode dar nome de rua para morto, por que você fez isso, Lucas? Porque quando a imprensa viu o Lula no release ali no título, falou, orra, velho, barramos o Lula, então vamos lá. E olha como é que saiu na imprensa. E aí, vocês podem ver ali no BR Político do Estadão, vereadores proíbem Canuto, e aprovam Lei Lula ganhou até apelido. Você quer saber se algo está fazendo sucesso é quando ganha um apelido que você não dá, cara. Então saiu em todos, todos os veículos possíveis. Isso, todos, todos, todos. Não conheço um veículo que não deu. Olha que legal, ali no G1, dando matéria a Globo de um pastor do PRB. Acontece. Quando é notícia, acontece. Tem jeito. Então vamos lá. E ganhou as redes sociais. Lembra que o público do vereador é conservador, evangélico? Olha quem retuitou o projeto Deltan Dallagnol. Na época não existia vaza jato. Ele é ligado às igrejas pentecostais e neopentecostais. É um ícone do judiciário dentro. Está aí, compartilhou, elogiando o projeto. E depois de sancionado, o prefeito Bruno Covas agradece o vereador. Por quê? Agora vem a história de bastidores. Por que o PT não brigou tanto para não deixar esse projeto ser aprovado? Aqui, quando tem votação de projeto de vereador, que ninguém me escute, vem uma lista. É raro ter votação de projeto de vereador. Mas quando vem, vem uma lista do líder do governo que vem lá do governo falando porque os vereadores indicam antes qual projeto vai votar. Aí vem uma lista para o líder do governo que fica lá escrita assim vai ser vetado, vai ser sancionado, vai ser sancionado, vai ser vetado, vai ser sancionado. Às vezes o vereador quer aprovar um projeto que vai ser vetado simplesmente para dialogar com a base. Esse projeto constava na lista de governo como vai ser vetado. Então o PT falou ah, tá bom, esse cara aprova, depois vamos vetar. Só que o tumulto foi tão grande, apareceu tanto na imprensa, bombou tão legal nas redes sociais que o Bruno Covas não podia mais vetar. Ele não podia. o MBL, porque o Holliday ainda era coautor, aí a gente pediu a ajuda do MBL e o MBL, pô, o Bruno não podia mais vetar. E aí ele sancionou e publicou no Instagram dele parabéns, Rinaldi de Gílio, pela iniciativa. Até essa semana que o Bruno postou o vídeo dele no hospital e tal, era um dos posts mais curtidos do Bruno Covas, esse parabéns ao vereador. E até inspira outros parlamentares. Eu não vou, ó, eu não vou conseguir falar o nome, porque eu não, eu já sou ruim no inglês, no hebraico, então, em N, N, Ozi Kukie, 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 o dia que foi sancionado esse projeto aqui, ele apresentou um igual na Assembleia. Sabe qual é o problema dessa história toda, aí vocês me desculpam do novo? É que quem falou para ele apresentar não teve a leitura, se você pegar esse tweet dele, tem um monte de gente xingando. Esse projeto é para conservador, não é para liberal, liberal não está nem aí com o nome de rua, liberal não quer saber, não quer que o Estado perca tempo com o nome de rua. Exato, porque você é liberal, mas para o conservador é lindo, o cara está, proibiu o Lula de ser nome de rua, é muito importante, a pauta de valor, eu tive um debate uma vez com o Gilmar sobre o Marco Feliciano dos dentes, que ele gastou 150 mil para arrumar os dentes, aí eu falava para o Gilmar, conheça esse público conservador, conheço ou não, é impossível você conhecer, estou conhecendo, essas pautas de dinheiro, o vereador é um dos vereadores que mais economizou na Câmara, um dos dez mais econômicos, essa pauta do dinheiro que ele economizou não tem tanto valor para o público dele quanto proibiu o nome de rua do Lula, ontem ele se tornou o primeiro vereador dessa legislatura e o quinto em 400 anos de Câmara a fazer uma oração em plenário, esse vídeo está bombando nas redes dele, mas está estourando, é uma pauta conservadora, pentecostal, o pentecostal funciona, e é natural dele, ele não orou porque ele falou vou estourar a oração, não, ele orou porque é o costume dele, faz parte da natureza dele como pastor, e ele está certo, e quanto mais natural você é, desde que você não seja o presidente da república, que você age com outros interesses, melhor é a sua comunicação, então, outra forma de usar a imprensa, segmentar e mobilizar o público, fazer a torcida inflamar, você pode usar para isso, aquele projeto anterior você também faz a torcida inflamar, mas eu usei o espaço de vácuo, de posicionamento, eu não a equipe, então, por exemplo, medidas polêmicas, além de chamarem a atenção da imprensa, podem servir para criar uma identificação com o público, apesar das críticas e dos debates que elas geram, você segmenta imobiliza o seu público se ele ficar agradado com a sua proposta, é o que eu costumo dizer, você é candidato, pré-candidato a vereador, você precisa agradar 1% da população, cara, você não precisa agradar 100, se 1% te amar muito, apaixonado, e outros 99% te odiarem, perfeito, mas você precisa apaixonar 1%, mas você precisa ser linear, aquilo precisa, a medida polêmica precisa coincidir com você, e aí você pode usar, por exemplo, efemérides, que são as datas, os calendários, vamos lá, nas semanas anteriores e posteriores ao dia, eu tenho certeza que esse projeto algum de vocês viu na imprensa, que esse foi o caos na minha vida, mas eu adorei que foi essa a intenção, dia nacional de combate ao fumo, dia 29 de agosto, a gente trabalhou a divulgação de dois projetos na imprensa, um, era a proibição de venda de cigarros em padarias, viu, sabia que o liberal ia ficar bravo, em padarias e supermercados, e o outro era a multa para quem atirasse bituca no chão, um foi aprovado em primeira, que é o da padaria e supermercado, e o outro era só um projeto, um papel. Então, eram pautas polêmicas relacionadas à efeméride que geram interesse do jornalista, por quê? Porque jornalista tem fetiche por proibição, por aquilo que muda a vida das pessoas muito rápido, e muda a vida muito rápido, por exemplo, se amanhã eu falo não vende mais cigarro em padaria e supermercado, pô, muda a vida de gente? Olha lá, olha, olha, do Fumai Park, isso, então, mas eu vou te falar um negócio, o Bruno comeu bola nessa, porque a gente aproveitou a semana anterior para divulgar o das bitucas, até no dia, porque eu ainda falei para o vereador, meu, vamos antecipar a divulgação do das bitucas, porque o Bruno é natural, as efemérides fazem parte de comunicação de governo, falei, o Bruno vai fazer alguma coisa no dia 29 contra o cigarro, então, a gente tem que aproveitar antes, porque depois que o Bruno fizer, você não tem mais espaço, ele é o prefeito, ele fez no dia 30, depois, ele sancionou no dia 30, se é por causa de uma questão de agenda, eu não sei, mas que ele atrasou, ele perdeu um pouco do time, perdeu, mas vamos lá, então, por exemplo, esses dois projetos, eles despertam o ódio dos fumantes e dos liberais que não gostam da interferência do Estado no privado, mas dialogam bem com o público conservador do vereador, porque tem evangélico aqui, ah, você é evangélico fumando, ah, não, não, vou perguntar de novo, temos evangélicos de qual igreja vocês são? Batista, Batista, para o público do vereador, o cara que que é evangélico, tem aquela coisa contra o cigarro, contra a bebida, faz parte do diálogo da coisa, então, por mais que os liberais ficassem bravos, que os fumantes ficassem bravos, o público dele gosta disso, gosta, gosta, o cara gosta disso, que vai tirar o cigarro das pessoas, vai tirar o fumo da mão das pessoas, vai diminuir, e aí, vamos lá, trabalhamos a pauta da venda do cigarro em padaria e supermercado, essa pauta, a gente trabalhou sem medo, a gente sabia que ia apanhar, sabia, apanhamos, mas garantimos aquele 1%, e aí, eu vou mostrar para vocês a repercussão desse projeto, projetos aprovados na Câmara de São Paulo proíbem, venda de cigarro em padaria e supermercado, outra proibição é da venda de cigarros em padarias e mercados, basta em qualquer bar na nossa esquina de casa, para ver que a venda de cigarros é liberada, os vereadores aqui votaram ontem em primeira discussão a proibição disso, mais um projeto polêmico, vereadores aqui de São Paulo aprovaram o projeto de lei que proíbe a venda de cigarros em padarias e supermercados. A proposta ainda vai passar por um novo debate na Câmara previsto para outubro, para depois ir à aprovação do prefeito. A partir daí, o produto, geralmente posicionado perto do caixa, ficaria banido da prateleira. O projeto diz que o objetivo é reduzir a exposição do cigarro em ambientes mais frequentados pela família, evitando assim a influência futura na decisão de fumar. O projeto também quer deixar o cigarro longe dos jovens. Uma pesquisa do Datafolha com jovens brasileiros aponta que a maioria acha que a exposição de cigarros nestes locais influencia o começo do hábito de fumar. Para 37%, a exposição influencia muito e para 34%, influencia mais ou menos as pessoas a começarem a fumar. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de fumantes caiu no Brasil na última década, mas houve um aumento de tabagistas com idade entre 18 e 24 anos nos últimos dois anos. A taxa de fumantes nessa idade passou de 7,4% em 2016 para 8,5% em 2018. Nós estamos com o autor do texto, o vereador Rinaldi de Gílio do Republicanos. Surgiu essa preocupação de não gerar uma nova geração de fumantes em nosso país. Enquanto a população mundial de fumantes cai, a população entre a juventude brasileira aumenta. Então surgiu a ideia de vetar a venda de cigarros tanto em padarias e em supermercados. Esse é o teor do nosso projeto de lei. O vereador diz que a ideia é tirar o produto da visão de jovens e crianças e não interferir no livre comércio. De jeito nenhum, porque eles vão continuar comprando inclusive em lojas apropriadas, em tabacarias. nós estamos falando de saúde pública. Eu não estou indivindo a venda de cigarros em destinar a tabacarias. Nas tabacarias as crianças elas não entram. Então justamente é onde não tem esse contato sexual. O que você acha dessa lei de proibir a venda de cigarros em padarias aqui em São Paulo? Olha, não tenho muita opinião formada, mas se é para o bem da população acho que vale sim. O que você acha o Ludmilla de não se vender mais cigarro em padaria? Não se vender mais cigarro em padaria? É maravilhoso. É? Sim, porque eu tenho memória de criança e não compro cigarro. Simbolicamente eu acho que vai funcionar, principalmente para essa juventude que hoje já não fuma como era na minha juventude. É sabido que a nível Brasil o cigarro gera um custo um prejuízo de 44 bilhões de reais. Então nós achamos que a Câmara Municipal agir corretamente. 44 bilhões de prejuízo. Quem está pagando esse prejuízo no SUS somos nós. Quem não fuma também, né? O César Cavalcante fez uma enquete nas redes sociais, acompanhou a enquete que o Bora São Paulo fez nas redes sociais a respeito desse tema polêmico. Cadê o César? Pode colocá-lo aqui por favor no nosso telão para a gente já ter uma ideia do resultado. Enquanto o César se prepara aqui o resultado do trabalho dele. Você concorda com a proibição da venda de cigarros em padarias e supermercados? A maioria concorda. E mais uma ainda sobre esse assunto. Olha, do Eduardo Pila corretíssimo parar de vender cigarro em padarias e supermercados principalmente para desestimular os jovens a... Sei que a maioria não concorda. De vocês talvez não concorde. Mas é uma pauta que dialoga, cara. É isso que eu estou falando. Escolha o público de vocês ou ele já, o público de vocês já os escolheram e trabalhe. Sim. Mas você sabe que também tem um discurso religioso. É claro que esse vídeo aí é o da rede do vereador, né? Então a gente tirou as críticas e deixou só os elogios. É a nossa narrativa ali. Faz parte. Mas quem é evangélico sabe que tem uma frase que é assim, eu amo o pecador mas odeio o pecado. eu sou amigo do fumante, eu odeio o cigarro, sou inimigo do cigarro, mas amigo do fumante. Tem tudo uma construção, tá? Não, mas você sabe que tem um... que teve muita gente que fez esse comentário. Aí, obviamente, a gente usa que é crime do mesmo jeito. Função da polícia militar que é estadual que não é municipal por favor ligue para a polícia militar estadual. Sai do... Aí para vocês terem uma ideia do sentimento captado a Câmara tem uma ferramenta de captação de sentimento nas redes. eu precisava de um por cento de apaixonados, tá? Das oitocentos e trinta e nove menções captadas nas redes sobre o vereador três dias posteriores à aprovação e divulgação desse projeto, vinte e dois por cento foram positivas, dezesseis por cento negativas. Tá ótimo, eu precisava de um por cento só. Aí o projeto da multa da Bituca repercutiu menos porque ele é... era um projeto, era um papel que era multa de quinhentos reais para quem jogasse Bituca no chão. Mas como é que eu ainda... A gente, a equipe conseguiu repercussão sobre esse projeto? Bem na época estava a tal das queimadas na Amazônia. É o tal do Agenda 7, queimada na Amazônia, queimada na Amazônia, então vamos proibir, pauta ambiental bombando, vamos proibir de jogar Bituca no chão. Já tem multa para jogar lixo, mas aqui teve um vereador que criou a multa para o Xixi e a gente cria a multa para a Bituca de Cigar. Dialoga com o público, encontra o Agenda 7. E aí, também ali, como é um projeto menos polêmico, porque tem relação com jogar lixo no chão ou não, a recepção foi melhor, né? Então vocês podem ver pelo gráfico comparado com o anterior que o azul ali, o positivo, foi muito maior para esse projeto. Eu vou colocar só um pedacinho do vídeo porque eu já atrasei vocês, mas também a repercussão desse projeto das bitucas, tá? Tá horrível o som. O projeto de lei do vereador Rinaldi de Gílio do PRB prevê multa de 500 reais para quem jogar bituca de cigarro no chão. E a intenção é reduzir o descarte irregular do material que demora 10 anos para se decompor. De acordo com a Organização Mundial de Saúde aproximadamente 14 milhões de bitucas são descartadas diariamente na capital paulista. Seria capaz de recher um apartamento que tem 70 metros quadrados. Aqui mesmo tendo um lugar de descarte dessas bitucas nós encontramos aqui em volta mais de 15 bitucas no chão. E de acordo com os bombeiros são mais de 500 queimadas de áreas verdes parques e praças por ano na cidade e boa parte causada pelas bitucas. Nós acreditamos que jogar no chão uma bituca de cigarro é uma questão cultural hoje na cidade de São Paulo. Que sirva como um puxão de orelha para essas pessoas que tem ciência de que nada deve ser jogado fora do lixo ainda mais uma bituca de cigarro. O senhor acredita que pegando no pulso desse fumante possivelmente a expectativa é que ele aprenda essa lição? Sim, o projeto de lei ele 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 prevê uma campanha do poder executivo uma campanha educativa que tem que partir do executivo mas também de multar e mudar essa cultura da cidade de São Paulo é uma cultura tão ruim é um projeto que realmente serve e com vamos vou passar mas é é isso para vocês entenderem que eles também puxavam muito pela queimada da Amazônia a questão ambiental agora o último existem inúmeras formas de você usar a imprensa para reforçar sua imagem construção ativa e etc mas a última com case aqui segmentar igual a gente fez no no das bitucas e do da proibição de venda de cigarro sim tem muita gente segmenta mas eles precisam aprender que nem tudo tem dono dá para você disputar público com uma pauta que parece que tem dono então por exemplo a imprensa tem aquelas pautas recorrentes os pets os cachorros são são pautas recorrentes na imprensa sempre tem matéria sobre cachorrinho e tal e aí surgiu por uma sugestão do jurídico e tal a oportunidade de apresentar um projeto para autorizar a visita de pets a pacientes internados em hospitais aí a gente o vereador pô essa parte de comunicação desse projeto e tal depois defesa animal quem é o dono aqui na câmara o trípoli não tem jeito você não vai agradar uma luiz amel da sua vida se público tem dono protetor animal tem dono na assembleia tinha o como é que era o nome do rapaz do pé Feliciano filho Feliciano filho agora tem um monte Bruno Ganem Bruno Lima tem dono você não vai conseguir brigar com ele o projeto é aprovado sancionado e notícia em todos os lugares do Brasil aí você vai falar assim beleza Lucas vocês faturaram o que com isso então tá aí foi notícia pô eu nunca nunca recebi tanta ligação da Globo na minha vida saio no jornal hoje saio no jornal nacional tudo 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 mas vocês faturaram o que vocês dialogaram com quem nesse projeto já que a proteção animal tem dono e não é um pastor evangélico o dono então vocês vão entender se não foi com a defesa animal que tem dono pra quem a gente fez esse projeto qual foi o objetivo qual foi o público que a gente focou nessa divulgação na imprensa e nesse espaço você já parou para pensar quantas crianças vão dormir em um hospital hoje só na cidade de São Paulo são quase 6 mil crianças internadas e hoje eu vou contar a história de duas delas a Sofia de 4 anos e a Esther de 6 as duas estão internadas em um hospital infantil de São Paulo essa menina linda a Sofia está internada há 10 dias com uma infecção foi muito triste para mim quando eu cheguei na situação que eu ia sem entrar assim eu fiquei meio sem chão foi muito difícil já essa princesa a Esther está há 6 meses no hospital por conta de obstrução no início foi muito ruim ela não ia pedir um sabor de puxar hoje não pode comer praticamente nada a Esther é de Espinosa no norte de Minas Gerais e a mãe reveza com o pai no hospital ela ficou doente assim que o seu irmãozinho nasceu o que fez sua mãe deixar o recém-nascido para cuidar da saúde dela eu tinha ganhado meu filho ele me trouxe minha mulher no morro é sempre um cachorro muito ruim porque assim eu não pude ficar com ela com o meu filho para o meu marido é que mesmo amar você deixar depois alguém ficar com o meu filho se interagindo criança em hospital não é fácil seu filho correndo e brincando é ou pelo menos deveria ser o sonho de todo pai toda mãe mas essa semana tanto a Esther quanto a Sofia tiveram um dia diferente elas receberam a visita do Rick da Luna e da Frida voluntários da ONG Patas Terapeutas que faz um lindo trabalho visitando pessoas internadas em hospitais essa ação ganhou um reforço em 2018 quando um projeto de minha autoria virou lei e São Paulo se tornou uma das primeiras cidades do Brasil a autorizar a visita dos pets a seus tutores internados nos hospitais claro que com autorização médica e com cuidados de higiene e com isso pessoas como a Sofia que está morrendo de saudades da sua bacia e pipoca pode receber a visita de seu amigo de quatro patas e é comprovado cientificamente que esse contato com os animais causa a melhora da saúde dos pacientes e a gente faz esse regate mesmo dessa afetividade toda aquela feita que pipoca ela está bem com os dentes de cachorro isso também muda toda dor e quem sabe até vai melhorar a pôr de ela sem oito do hospital que é isso que é importante uma criança em um hospital doente não é fácil mas saber que um projeto meu que virou lei pode mudar a vida de tantas pessoas é um grande orgulho e me motiva ainda mais a ser um vereador ainda mais atuante porque essa é a função da política fazer o bem para mudar a vida das pessoas então vocês entenderam né que não é o protetor animal não é o animal oi fica a vontade esse material esse vídeo ele foi feito para para a rede mas para divulgar o sucesso que foi a aprovação desse projeto certo ou ele foi ou ele foi lançado para que houvesse a discussão então a minha pergunta é esse material sendo feito me parece aí que era feito após aprovação certo então para divulgar para dar para dizer quem é o pai da criança e tal tudo bem mas então a pergunta é você considera vocês tem o hábito de entrar com material parecido quando protocolam esse projeto para já criar esse debate e facilitar a aprovação sim também também depende muito do projeto por exemplo se é um negócio bombástico está rolando igual por exemplo o bitucas foi quando a gente protocolou estava pegando fogo na Amazônia as girafas saindo correndo e tal aí a gente falou tem que mostrar que está pegando fogo e que as bitucas causam então a gente na hora depois do protocolo fez um vídeo mostrando já divulgou para a imprensa e tal tem outro projeto por exemplo que é o é a obrigação de ter sessão adaptada para autista porque não sei se vocês sabem o cinema muito escuro o som muito alto prejudica os autistas o vereador trabalha muito a pauta de autistas a gente fez um material de um evento que teve no Cidlin Belas Artes uma sessão adaptada para autistas promovidas pelo vereador mas a gente ainda não chegou a jogar na imprensa ainda não é o momento não é um projeto que está quente não está no hard news da imprensa não está no foco da imprensa e às vezes você joga agora você queima o projeto sim que tem o dia do orgulho autista também tem tudo isso então a gente para a rede social a gente faz material para a imprensa só na hora certa não queimar cartucho a toa mas assim o pai da criança ficamos sabendo aqui mas o que a gente usa no pós no durante nas redes do vereador é voltado para o pai para a criança para o filho do idoso doente não é para o cara que gosta do cachorro o cara que gosta do cachorro vai votar no Trípoli agora o cara que tem a mãe internada que só tem o gatinho 90 anos a mãe está internada no hospital ela só tem o gatinho que faz companhia para ela é para ela é para o filho dela para ela e etc vamos lá não a filmagem a gravação era o menino que estava aqui o estagiário a edição as vezes eu que penso mas eu geralmente eu que penso mas eu gosto que ele tenha a liberdade de também fazer obrigado morrendo mas é do duplo sentido ficou você tem razão eu vi você dando risada eu falei ele tem razão tem razão vale a pena trabalhar a imprensa tentar cavar espaço positivo na imprensa vale a gente já conseguiu nesses dois anos e pouco de mandato 374 espaços na grande imprensa 90% notícias positivas ou neutras porque assim nem tudo dá para ser positivo as vezes o neutro na imprensa é super positivo todos os espaços gratuitos eu não paguei um centavo para Globo para Band para SBT para Record até porque o vereador não tem dinheiro para pagar o quanto uma Globo uma Record cobra 30 segundos de jornal no intervalo do Jornal Nacional 900 mil reais exposição estimada 7 milhões o vereador se fosse pagar por isso teria gastado 7 milhões em exposição então vale a pena não tem um mandato como é que eu tenho espaço na imprensa vocês conhecem esses dois caras aí? Guilherme Boulos e Skaff eles apareceram na imprensa e nunca tiveram mandato apareceram na imprensa antes mesmo de serem candidatos por que? porque por determinações de lei porque rádio e tv são concessões públicas e tal como o Bolsonaro gosta de lembrar a gente todo dia eles tentam evitar promoção pessoal de políticos então quem tem mandato daqui pra frente pra aparecer eles já fazem um problema pra aparecer político com mandato em tv e rádio daqui pra frente é impossível tudo eles vão falar não mas a gente não vai colocar o vereador vai colocar um especialista pra não dar problema né porque é concessão né rádio televisão com o presidente de ONG associação associações movimentos e entidades não não tem problema nenhum não é promoção pessoal propaganda antecipada nada então se você ainda não é presidente de associação ONG movimento entidade de classe tem um trabalho social articule para ter crie um movimento forme um movimento oi? sim sim cria um movimento cria um movimento faça por exemplo aquela moça ali sabe quem que é ela? Greta Thunberg ela era uma estudante sueca que fez uma greve de estudantes ela criou um movimento ou criaram por ela é o que eu estou dizendo ali Greta Thunberg utilizou a pauta ambiental ou a pauta ambiental se utilizou dela não é problema meu definir isso mas ela criou um movimento ou tem um movimento que ganhou os jornais do mundo inteiro ela articulou politicamente fez estudantes pararem de ir às aulas por causa do ambiente foi parar na ONU foi parar na imprensa então use ações de impacto relacionadas a agenda da imprensa por exemplo tem uma moça de movimento de moradia que a gente atende aí ela falou vamos tirar não sei quantas pessoas um bairro ali na zona norte pô chato tal não sei o que a gente queria que a imprensa desse atenção eu falei para marginal seis horas da tarde ela falou mas a gente não é de fazer isso eu falei assim então você não vai aparecer na imprensa tem problema gente articula o movimento faz uma ação de impacto uma notícia a imprensa vai publicar e você pode ser o porta-voz dessa notícia o porta-voz desse movimento vamos por exemplo aqui ó esse rapaz aqui o vietnamita quem era esse rapaz Kim Kataguiri ou Kataguri ele é deputado federal ele junto com outros colegas criou um movimento esse movimento fez ações de impacto e aí quem é de esquerda vai falar foi financiado tal vamos vamos por dentro da coisa ele pegou e fez um movimento criou ação de impacto parou a Avenida Paulista fez grande manifestação articulou foi até Brasília levar o pedido de impeachment saiu na imprensa várias e várias e várias virou até colunista da Folha lançou livro é assim que funciona a gente pode ver ali tem alguém do PSOL? não? então hoje é uma das deputadas com maior engajamento nas redes sociais a Samia Bonfim quem não conhece quem conheceu ela de agora ela era vereadora aqui foi eleita com 12 mil votos na bacia das almas das almas a vereadora menos votada que foi eleita aqui só que antes dela ser vereadora e antes mesmo dela em 2018 ter 250 mil votos de 12 mil para 250 mil votos ela já aparecia na imprensa porque ela era líder feminista inclusive apareceu na imprensa arrumando briga com o Alexandre Frota que também foi eleito com o movimento então vocês sacaram como é que funciona no final vou falar mais sobre isso futuro da profissão profissão do futuro para quem é jornalista seguinte se você acredita que é só rede social daqui para frente que você não deve trabalhar imprensa não deve articular politicamente não deve fazer marketing de conteúdo em bold marketing tudo você acha que é só postar no facebook patrocinar no facebook postar no instagram patrocinar no instagram burrice o que acontece fim do alcance orgânico não existe mais alcance orgânico não existe ah mas eu consigo você é um milagre da natureza consegue? não 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 tem segmentos que conseguem por exemplo eu acredito se o pessoal do telhado ali falar para mim que tem alcance orgânico eu acredito sim sim exato exatamente então é o fim do alcance oi? sim não então aí chega a outra parte depois do fim do alcance orgânico o que acontece todo mundo quer investir em anúncio nas redes sociais o que acontece quando você tem muita procura e pouca oferta de espaço meu liberal o que acontece o valor sobe há um encarecimento e meu amigo que trabalha do marketing digital do valor de anúncio nas redes sociais quem anunciava cinco quatro anos atrás sabe o quanto está custando hoje o quanto custava antes o espaço é menor custa mais caro então mais do que você criar sua própria página na internet seu próprio canal seu próprio conteúdo e você patrocinar esse conteúdo para atingir o seu público é você cavar espaço nos canais dos outros e lá no canto está quem? o Rafinha Bastos entrevistando a Joyce Hasselman o Major Olímpio o Haddad o Amoedo o Fernando Holliday o futuro da profissão é cavar espaços nos canais dos outros isso é você caçar espaço nos canais dos outros podcasts canais de vídeo páginas de notícias e aí tem gente que chega aqui e fala assim é mais publicidade e menos jornalismo muita calma nessa hora com todo respeito ao meu amigo Carlos publicitário na comunicação moderna não existe um mais do que o outro a comunicação do presente do futuro trabalha de forma integrada se fosse assim para eu tirar sarro dos meus amigos publicitários eu faria a seguinte que assim jornalista aqui só veio eu e a Ingrid o resto era todo mundo da publicidade e tal se eu fosse perguntar para eles eu falaria o seguinte existem mais redatores publicitários formados em jornalismo ou mais publicitários que trabalham como assessor de imprensa mas muito mais jornalistas que trabalham como redatores publicitários mas isso é só de brincadeira todos são importantes é porque tem gente que chega e fala é mais publicidade do que jornalismo e aí comunicação nada mais é que contar boas histórias que chamem atenção e gerem interesse esse é o significado do que é jornalismo então o seguinte se a comunicação do futuro é cavar espaços no canal nos canais dos outros vender a pauta para o Rafinha Baços vender a pauta para o canal do José Trajano para quem é de esquerda tal e etc é o papel essencial do assessor de imprensa igual aquele meu amigo que vende pauta tornar o cliente dele interessante para o Rafinha Baços de graça sem pagar porque senão sai muito caro muito caro então vamos lá agora vou deixar uma dica aqui não adianta saber sem mostrar que sabe então essa dica fica para o meu amigo Gilmar minha excelentíssima esposa por exemplo ela é uma das maiores especialistas em comunicar em acessibilidade digital da cidade de São Paulo e eu falo para ela todo dia já falei isso para o Gilmar para o Luciano Amarante um dos repórteres fotográficos mais conhecidos já trabalhou na Folha já publicou no Estadão deixo essa dica para os três e para o meu amigo Carlos na era de hoje não adianta só você saber você tem que mostrar que sabe então essa não é uma dica pode servir para políticos também para pré-candidatos mas é uma dica para profissionais jornalista não tem costume de criar autoridade de querer aparecer porque a notícia é mais importante que o jornalista então os assessores de imprensa não constroem autoridade mas em outras áreas tem profissionais que constroem autoridade e aí eu vou mostrar para vocês esses dois aqui com certeza você conhece quem não conhece não conhece esse aqui é o Rodrigo Gadelha que veio dar palestra para a gente esse aqui é o Marcelo Vitorino que vai dar palestra para vocês o Gadelha trabalhou internacionalmente em campanhas internacionais Vitorino fez a campanha digital do Crivella a campanha digital do Alckmin daqui 90% das pessoas que trabalham com marketing político conhecem esses dois profissionais agora eu pergunto alguém quer me arriscar quem são os três tem que acertar os três vale até você Gilmar nessa tem que acertar os três então vamos lá esse cara aqui fez a campanha não foi o Carluxo tá campanha de marketing digital do Jair Bolsonaro esse cara aqui fez o PT com o poste do Haddad e para o segundo turno das eleições mais difíceis da história do PT esse cara aqui esse terceiro ele elegeu o Romeu Zema em Minas Gerais Leandro Groppo ou ajudou a eleger ele que pensou no turning vamos apoiar o Bolsonaro ninguém sabe quem quem essas pessoas são então por isso se você é profissional de comunicação e aí eu pergunto quem é o melhor assessor de imprensa política do Brasil então se você é profissional de comunicação tem conhecimento de algo ou se você é político ou de qualquer assunto domina meu amigo oceanógrafo domina qualquer assunto produz autoridade para você faça conteúdo sobre aquilo que você entende aquilo que você fala aquilo que você conhece as pessoas perguntam por que o Lucas está dando palestra aqui talvez tenha gente no jornalismo mais experiente que eu aqui tenha trabalhado em mais lugares que estude mais do que eu eu estou aqui porque eu construí autoridade porque eu deixei de só trabalhar e prestar serviço para dedicar meus finais de semana a fazer um canal com vídeos mostrar o meu conhecimento então uma dica você profissional de comunicação construa a sua autoridade você profissional de qualquer área você candidato primeiro passo é esse é você mostrar para as pessoas que você sabe que você tem domínio que você conhece sobre um assunto não adianta saber se você não mostra que sabe mostra que você sabe é tão importante quanto saber fim e agora todo mundo sabe como é que funciona a imprensa que vai aparecer na imprensa já aprenderam com outras pessoas como é que faz marketing digital vocês vão ganhar eleição se fizer tudo que aprenderem nessa palestra aqui nas outras todas não porque comunicação é só comunicação ocupar espaços e construir audiência não significa votos e eleitores comunicação é comunicação então se você se comunica bem talvez você tenha mais popularidade se uma comunicação bem feita bem planejada você vai ter uma boa imagem reputação vai criar identidade etc mas voto é outra coisa antes do marketing político e se te venderam isso de outro jeito estão te enganando vem a política se você não fizer política não adianta fazer marketing político eu falo todo dia no gabinete a comunicação do gabinete está numa crescente aí os caras falam assim poxa agora a gente está bem não agora falta fazer política vai fazer política esquece a comunicação então vá fazer política quer ser candidato postulante articule um movimento reúna pessoas construa trabalho e depois ou durante isso faça comunicação mas o decisivo para você ganhar a eleição está na política e não no marketing político é isso está aqui minhas redes sociais quem quiser na própria área que eu deixei onde baixa a palestra vocês podem se inscrever na minha lista de transmissão mando conteúdos semanais sobre marketing político vídeos artigos tudo de graça na faixa para vocês pode me mandar uma mensagem fiquem à vontade faço eu costumo brincar né que eu faço consultor micro micro consultorias gratuitas porque eu nunca nunca recebi tanto conteúdo de político na minha vida o cara me manda assim Lucas coloquei isso no facebook o que você acha eu respondo sou eu mesmo tá é isso obrigado gente obrigado Obrigado.